e fala galera vou te apresentar fabricante para vocês eu sei que você aí tem dificuldade em encontrar fabricante com o melhor preço melhor qualidade e esse aqui tem novidade toda semana tá gente eles trabalham no tecido tricoline crepinho duna e viscolinho tá vai ter opções aqui para slim e para plus size tá bom gente eles tem aqui também é no curto e no longo deixa eu mostrar para vocês o longo novidade aqui ó com manga longa para agora inverno vestido longo lembrando que o slim deles veste de um 38 até um 44 tá e o plus veste de um 46 48 até um 50 tranquilamente olha só que lindo são várias opções de tecidos e de estampas né gente olha olha só esse aqui que lindo também mostra no manequim como fica no corpo da mulherada tem um manequim slim mostra lá o manequim plus size e vem mostrar aqui dentro já Ju vou mostrar aqui dentro mostrar um pouquinho do que esse fabricante faz para vocês e olha aqui ó tem aqui na manga um dos mais procurados agora esse aqui ó com a manga bordada você quer tendência tem várias opções de cores eles trabalham com catálogo tá gente rafael quero saber valores quero saber tecido quero saber cores disponíveis você vai chamar eles no número que eu vou passar aqui no final do vídeo você vai chamar e vai falar assim eu preciso do catálogo eu vi o vídeo no SOS eles vão te mandar o catálogo tá vem pra cá Ju tem um TED aqui o TED está super em alta e esse aqui é aquele dupla face tá vendo ó tem bolso do lado de dentro bolso lá de fora você pode usar desse lado ou desse lado aqui já tem vestido curto aqui também para vocês verem no tecido duna tá vendo ó tem outras opções de vestidos aqui também manga longa com outras estampas olha isso aqui na tigrezinha linda tem no verdinho aqui também e o recorte do vestido que eu acho interessante olha só tá vendo ó é um vestido diferenciado é direto do fabricante eles trabalham aqui no braço há muitos anos olha só esse recorte recorte com aquela manga princesa bufante esse frufruzinho na manga também é um charme só que vende muito tá gente você que vai investir aqui pode ter certeza que o seu lucro é certo tem o outro lado aqui com outras estampas também a loja é linda a a loja fica aqui no shopping porto o novo porto brás olha as cores ela organizou aqui para gente olha essa cor verde mostra de longe para pegar a peça inteira olha que linda bordados tá vendo tem vários estilos de bordados aqui várias opções de cores para vocês olha essa cor isso aqui é um macacão tá gente macacão no tecido duna olha que lindo interessante que lá no instagram deles eles deixam fotos vídeos na modelo já para você poder olhar e pra você poder trabalhar também na sua loja poder postar lá na sua loja são muitas opções tá vendo olha isso aqui toda semana chega estampa nova tá gente toda semana tem estampa nova tem novidade na loja né olha esse juro você achou desse aqui perfeito olha esse aqui e esse aqui que você achou desse e olha esse aqui ó lindo também né tá em alta aqui são vestidos a partir de qual valor a partir de 90 90 80 65 a partir de 65 reais tem de 80 90 65 eles têm um catálogo completo para mandar para vocês tá bom olha só ali tem alguns modelinhos também cores lindas mostra aqui passando na tv viu esse vídeo tá lá no instagram deles eles deixam passando pra vocês rafael tem a tem a calça também tem a calça também né amigo tem a calça também tem coisas que não deu para mostrar aqui gente que é muita coisa eles são fabricantes quer ver melhor tudo certinho vocês vão ter que entrar no instagram deles foca aqui juro instagram deles moda modas md 1524 esse é instagram deles vai estar marcado na descrição também tá tá e os dois números de whatsapp para você pedir o catálogo fala assim vim pelo sos e preciso do catálogo eles vão mandar para vocês rapidamente tá aí então aproveita faz seu pedido direto com o fabricante shopping porto o porto novo tá gente ficou no primeiro andar aqui do shopping porto braço é loja 1524 não tem como errar você que vai vir aqui fala que viu na sos braço também aproveita faz seu pedido a partir de quantas peças faz envios a partir de quantas peças faz envios a partir de 10 peças pode ser variada né 10 pecinhas variadas para você fazer seu investimento aqui aproveita só que não tem um bom 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 Obrigado.